Santo André ABC Paulista, uma mulher quase atropelada, não, ela não foi quase, ela foi atropelada porque pegou o calcanhar dela. Coloca a imagem pra mim aqui, ó, ó, repara uma coisa, ó, uma conversão ali o carro branco, agora passa utilitário, repara nesse carro branco que tá vindo aqui um palho, ó, ele faz a curva, não para, ele vai atro... ó, ele atingiu a perna dela em cima da faixa de pedestre, só que olha o que ele vai fazer a partir de agora. Ela discutiu, falou, pô, você pegou meu pé, cara, tô passando na faixa, você virou direto ali, ó, você não podia ter parado, ela começa a reclamar, ela tá certa. Só que o cara, ao invés de falar, me desculpa, me perdoa, ele deu um soco na cara dela e foi embora. Ó, ó, Lombardi, vamos entrar nessa notícia? Vambora. Vamos lá? Vambora. Então, ó, por dentro da notícia, estúdio virtual do Balanço já roda a vinheta, vamos colar aqui do lado no nosso estúdio virtual, vem, Lombardi. Bom, a gente entrou na notícia, tamo aqui, a gente vai mostrar essa mulher, ela foi atropelada em cima da faixa, pegou ali o calcanhar dela e aí depois ela foi agredida. Um sinal lamentável, né? Olha, pra mim foi proposital, proposital. Você acha? Achou absolutamente. Vamos virar aqui um pouquinho, tudo vai acontecer aqui em cima da faixa de pedestre. Pode dar play na imagem aqui, Duriel, por favor? Rangel Pestana, 188, esquina com a rua Jaguariúna em Santo André. Ó, o carro tá vindo lá, ó, fez a curva, não parou, veio direto, pegou. Ó lá, você acha que ele não viu? Você acha que ele não viu a mulher? Você acha que ele deu uma aceleradinha? Ele foi de propósito isso, eu não sei por quê, maldade. Olha só, Jardim Cristiano e Santo André ABC Paulista, o carro para em cima da faixa, mas ele já acertou a menina. Ao invés dele pedir desculpas, a menina ficou revoltada e com razão. Eu também acho, ela deve ter dito, pô, você não viu, tá aqui, eu tô na faixa de pedestre, você vê, me atropela, o que que ele faz? E quem tá errado nessa hora faz o quê? Pede desculpa. Pô, amiga, desculpa, não vi, me perdoa, você tá bem? Aí ele ficou nervoso, deu um soco no rosto dessa menina e depois ele foi embora. E é covarde, né, covardão, porque fugiu rapidamente. Por dentro da notícia Estúdio Virtual do Balanço, repete a imagem de novo pra mim. Eu queria mostrar pra vocês um detalhe. Presta atenção lá do outro lado, quando o palio branco tá vindo, ó, passou o ônibus, passou o utilitário agora, agora ele vem. Ele, ó, ele entrou à esquerda, ele não parou, ele queimou a faixa da contramão e depois pegou a menina em cima da faixa de pedestre. Eu não tenho dúvida nenhuma, gostaria que esse motorista fosse identificado pra ser punido. Mas aqui, sabe como é que é? Porque tem o atropelamento, tem a agressão e tem a omissão de socorro. Porque ele vai embora. São três crimes. Porque ele vai embora. Então, ó, você que tá assistindo a gente, a gente entra na notícia, quando ele faz aquela curva, ele tinha que parar. Tem um pare ali, ele não para. Tem um pare pra quem vai pra lá e tem um pare pra quem vai pra cá. Parece que ele acelera, né, Gotino? Ele ainda queima o lado de carro. Ele vai muito rápido. Porque ele vai em cima. Ó, ó, ele, ó, ele tinha que ter ido um pouco mais reto e feito a curva aberta. Que absurdo. E depois ele pega a menina em cima da faixa. Absurdo, absurdo. Então, olha só, a agência Record teve acesso a essas imagens e a gente mostra a vítima sendo atingida por esse motorista desse carro branco em Santo André, no ABC Paulista. E quem souber quem é ele, liga a 190, fala, acabei de ver na Record, o fulano é na rua tal, o número tal, o carro é placa tal. E a repórter Marcela Munhoz, ela foi até lá e ela vai trazer informações pra gente desse ocorrido. Alô, Marcelinha, é você? Pois é, tudo aconteceu nesta faixa de pedestres aqui da Avenida Rangel Pestana, que fica em Santo André, no ABC Paulista. A mulher se preparava para atravessar, inclusive pelas imagens das câmeras de segurança, a gente percebe que ela olha pro lado, confere que não vem carro nenhum e começa a travessia. Só que neste momento, o motorista que vinha do outro lado da avenida, ele vai fazer esta conversão aqui, só que ele não respeita aquela sinalização de pare. Neste momento, a gente percebe que ele ainda acelera o veículo e atinge a mulher de raspão quando ela terminava de atravessar esta via ainda na faixa de pedestres. Ela se assusta, percebe que o homem está vindo e ainda tenta correr, mas acaba sendo atingida no pé. Ela para, começa então uma discussão com esse motorista, ela chega mais próximo, diz ali que machucou o pé e segundo testemunhas, o homem ainda fez vários xingamentos contra essa mulher. De repente, quando ela se aproxima do veículo mais perto aqui da rua, ele ainda dá um soco no rosto dela. A reação dela foi bater no vidro do carro na tentativa de fazer o motorista parar, mas ele não respeita, acelera o veículo e foge nessa mesma direção. Em seguida, a mulher sai caminhando. A produção do jornalismo da Record entrou em contato com a polícia militar, que informou que até o momento não recebeu nenhum acionamento sobre a ocorrência. Mas testemunhas disseram que tanto a mulher quanto os familiares dela estão tentando identificar este motorista para fazer o acionamento, então, da polícia militar e também da polícia civil.